Tá chegando o Orbank, mais do que um banco digital, praticidade e segurança na palma da sua mão. Em relação à pintura, à culinária, porque assim, eu às vezes sirvo no Ministério de Iluminação na igreja e eu tenho, quando eu tô fazendo, eu tenho uma coisa que eu vou fazendo ali à luz e, ao mesmo tempo, eu vou, tipo, não ministrando, mas, tipo assim, eu vou orando e que eu penso, falo assim, Jesus, aonde essa luz bater aqui, que teu Espírito Santo toque ou faça o que tem que fazer. Eu, quando eu tô fazendo a iluminação, eu faço isso. Como que é a parte, por exemplo, de pintar um quadro ou até da culinária, como que você, essa adoração, ela vem de forma, só entregando pra Deus algo, uma imperfeição ou não sei, alguma coisa assim, ou isso também ministra a igreja de alguma forma? Tipo, o cara que tá no púlpito pintando um quadro. O que que eu acho? Não, é, como que é essa entrega, é, não tô conseguindo explicar. É, eu não tô conseguindo entender também. Você fala de inspiração. Eu entendi. Você entendeu? Eu vou falar. Então vai. Tá bom, eu acho que eu entendi. É, eu acho assim, por exemplo, se nós somos feitos, vamos lá, dá um exemplo bobo. Se você é feito de chocolate branco, tá? Você vai sentar nessa cadeira, você vai levantar, você vai, todo mundo vai cheirar o que nessa cadeira? Chocolate. Isso, se você me der um abraço, eu vou cheirar o que? Chocolate. Tudo que nós somos já é, a gente carrega tudo o que a gente é. Então, por exemplo, quando eu pinto um quadro, eu não preciso ficar pensando o que tá acontecendo, eu preciso pensar o que tá dentro de mim, porque ali vai sair. Então, eu conto essa história várias vezes de um... Foi aquela que faz pouco tempo. Tinha uma cliente minha que comprou um quadro meu e o irmão dela tem depressão profunda. E ele entrou na casa dela, ele sentou e ficou olhando o quadro dessa mulher, dessa minha cliente. E ele chorou copiosamente. Olhando o quadro? Olhando o quadro, sem conhecer Jesus. E ele falou, o que tem nesse quadro? O que você pôs nesse quadro? O que tem nessa sala? Uau! Entendeu? Então, assim, isso é uma das várias histórias que eu tenho. Então, assim, não é que eu pintei o quadro pensando na depressão, na cura da depressão. Mas aquilo que Deus colocou na minha vida vai sair em tudo o que eu faço. Então, a excelência que você faz das suas luzes reflete Cristo. Então, assim, Deus pode usar de uma forma sobrenatural? Pode. Mas também ele pode só simplesmente ser glorificado porque você fez de uma boa e excelente forma, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tudo é muito espiritual, né? E é. Mas também existe um lugar de a gente não ficar focando no que Deus quer fazer. Às vezes a gente foca demais em como Deus vai me usar. Sendo que um bom servo nem percebe que está sendo usado por Deus, né? Então, assim, eu quero dormir e ir para a minha casa e nem saber que Deus me usou. Porque não importa, né? As pessoas que mais tocaram a minha vida não foram as pessoas que estavam no púlpito. Nunca. As que mais me tocaram a minha vida são as pessoas que são que nem Jesus na padaria. São que nem Jesus na rua. São Jesus aonde elas andam, entendeu? Então, assim, eu quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que carrega Jesus em todo dia. E especialmente fora da igreja. Especialmente fora do ministério. Eu quero ser essa pessoa, né? Então, eu conto essa história aqui. Eu tinha um amigo trans e ele muito, assim, amaguado com a igreja. Mas ele amava meus cookies. E eu fiz um cookie para ele. E fiz um tapué. Fiz um coração para ele. O nome dele? Zoe. E fiz um coraçãozinho. Dei o cookie para ele. No dia seguinte ele chega para mim no trabalho chorando. E eu falo, o que tem nesse cookie, meu? E daí eu não falo nada. E ele fala assim, será que Jesus me perdoa de tudo que eu já fiz na vida? Eu não falei nem a palavra Jesus com ele. Mas ele... Uau! Então, assim, um cookie. Daí ele começou a chorar. Ele falou assim, será que Jesus me aceitaria? Porque é tudo que eu já fiz na minha vida? E ali foi uma porta aberta para eu falar o quê para ele? Claro que Jesus amava ele. Eu orei com ele. Então, assim, a gente precisa entender que o que Deus colocou na gente tem que ser liberado. A gente não precisa ser consciente de como vai ser liberado. Mas a nossa conexão com ele tem que ser ininterrupta todos os dias da nossa vida. Então, fazendo luz, lavando o banheiro, fazendo um bolo para a vizinha. Quantos bolos já fiz para a vizinha orando por ela? É tão bom isso, gente. Vai que ela come o bolo e tem o encontro com Jesus na cozinha. Exato. Você conseguiu responder a minha pergunta mesmo não fazendo ela. Exato. Era isso aí que eu queria saber. Era exatamente isso.